A corrupção tem cobrado um preço cada vez mais caro dos criminosos Que insistem em ganhar dinheiro de forma desonesta e fácil E ao invés de me jogar eu prefiro mandar uma zima Instruir a quebrada vira referência Um 5557, uma bocada a cada esquina Em meio de tantos artigos é inteligência Que eu tô fugindo de canhão e canivete Eu quero ver todos os pivetes imperar em mim O meu fúcio é o microfone e o JK-47 Por isso eu vou na luta desde menorzinho Que dá até nojo abrir a boca pra falar desses partidos Se é eleição ele está sempre enganando Meu povo sofrendo na força desses políticos Enquanto o lazer e a educação só tá faltando Não peça pra vocês um menor relatando isso Tô aqui pra provar o que vocês fingem que não vê Lixo é o sistema que é peito de pilota Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer Que dá até nojo abrir a boca pra falar desses partidos Se é eleição ele está sempre enganando Meu povo sofrendo na força desses políticos Enquanto o lazer e a educação só tá faltando Não peça pra vocês um menor relatando isso Tô aqui pra provar o que vocês fingem que não vê Lixo é o sistema que é peito de pilota Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer O que você tem que esperar em mim O meu futebol é o microfone O meu futebol é o microfone Que dá até nojo abrir a boca pra falar desses partidos Se é eleição ele está sempre enganando Meu povo sofrendo na força desses políticos Enquanto o lazer e a educação só tá faltando Não peça pra vocês um menor relatando isso Tô aqui pra provar o que vocês fingem que não vê Lixo é o sistema que é peito de pilota Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer Sei que vocês não aguentam meus vagando vencer Números da Polícia Federal revelam a disparada nos valores desviados Só no ano passado foram mais de 29 bilhões de reais E ao invés de me jogar eu prefiro mandar uma zima Instruir a quebrada vira referência Um 5557 uma bocada a cada esquina Em meio de tantos artigos é inteligência Que eu tô fugindo de canhão e canivete Eu quero ver todos os pibetes imperar em mim